Olha aí, tá vendo, meu? Ô Murilo, tem momento certo de lançar uma música? Às vezes você tem uma música guardada há muito tempo e fala Não, ainda não é o momento certo de gravar essa música ou de divulgar essa música? Com certeza, inclusive foi o que aconteceu com a música Perfeita Pra Ficar Sozinho Eu gravei no DVD com a Mayara e Maraís essa música, eu fiquei dois anos segurando ela Já tinha ela fazia dois anos e esperei um momento Segurando ela a música ou as duas? Segurando a música Inclusive, ainda bem que eu segurei bem segurado Porque senão a Mayara tinha gravado sozinha Que ela gostava muito da música, a música é de um compositor amigo nosso E aí eu já tinha, enfim, falado, ó, isso aqui eu vou gravar Deixa aqui, vem cá E aí eu fiquei sabendo que a Mayara gostava muito da música também E quando eu fiquei sabendo eu falei, cara, acho que já tá na hora de gravar E já que ela gosta, vou fazer o convite Fiz o convite, elas aceitaram já de pronto assim E cara, ficou incrível a música, graças a Deus tocou muito Que coisa